Tá, primeiro thumb, beleza, vou fazer minhas poses, calma. Aí você vê qual ficou melhor, tá? Não tem problema com o corpo da mão. Aí a gente vai olhando pra câmera agora. Ai gente, vocês começam a ser tão ridículo, que porra, vai. Vamos lá. Eu vou te falar agora, nesse vídeo, o porquê você tem a sensação de que nunca tem tempo pra absolutamente nada. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível. Essa frase é de Cyril Parkinson e é a frase que norteia aí a lei de Parkinson. E a lei de Parkinson, antes que você se assuste, não é a doença de Parkinson, tá? É uma lei que explica o porquê a gente demora tanto e procrastina tanto pra, de fato, realizar as nossas tarefas. Basicamente, o que o Parkinson quer dizer nessa frase é que a gente consegue ter a capacidade de demorar o tempo que a gente se propõe a realizar determinada tarefa. Mas sabe slime? Que slime, ele ocupa qualquer espaço que você colocar? É a mesma coisa sobre uma tarefa. Se você tem cerca de três meses pra terminar determinado projeto, a probabilidade é que você vai fazer esse projeto em três meses. Agora, se eu te der sete dias pra fazer esse projeto, do início, meio e fim, você vai fazer em sete dias. Basicamente, essa é a lei de Parkinson. E bom, a lei de Parkinson fala sobre o porquê a gente procrastina tanto. E aqui no canal já tem vídeo sobre procrastinação. Então, eu vou pular essa parte e a gente vai falar só sobre os outros problemas que a lei de Parkinson causa, além da procrastinação. Beleza? Bom, além da procrastinação, o grandissíssimo causador de estarmos sempre adiando tarefas é, muito provavelmente, a falta de planejamento. Você tá falhando numa coisa básica, que tinha que vir antes da gente pensar na execução do projeto. Eu entendo que, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa numa coisa cansativa, numa coisa demorada. E a realidade é que realmente toma tempo mesmo planejar as coisas. Só que tem uma frase de Abraham Lincoln que diz mais ou menos assim, inclusive eu adoro essa frase. Se eu tivesse apenas uma hora pra cortar uma árvore, eu passaria os primeiros 40 minutos afiando o machado. O que basicamente eu quero dizer aqui é que se a gente se organiza com um planejamento e gestão do nosso tempo pra realização de determinadas tarefas e projetos, a gente pode pensar, por exemplo, na realização de um estudo pra certificação, por exemplo. A gente conseguiria eliminar todos os fatores externos. Então, sabe quando você até quer estudar, mas hoje não deu tempo? Então, é disso que eu tô falando. E aqui vai uma dica essencial. Pra que você consiga gerenciar bem o seu tempo, pelo amor de Deus, tenha uma agenda. Essa sua agenda vai ser de papel, se vai ser no caderno, se vai ser no computador, se vai ser no Excel, se você vai tatuar na pele. Pra mim é indiferente. Desde que você consiga organizar o seu dia visualmente. Deu até uma bugada aqui. E se a gente tá falando de projetos que envolvem outras pessoas, é ainda mais importante. Todo mundo que tá nesse projeto, ou todo mundo que tá envolvido, direta ou indiretamente, nessa nova jornada, precisa estar sabendo. Então, vamos supor que a gente esteja falando aqui realmente sobre tirar uma nova certificação. De fato, quem vai sentar e estudar é você que vai tirar a certificação. Só que envolve outras pessoas indiretamente. Talvez envolva sua mãe, sua esposa, seu namorado, seu filho. Você precisa informar pras pessoas o quão importante aquilo é, e você precisa travar a sua agenda. Bom, todos os dias, das 8h30 às 10h30, eu vou estudar. E aí você conversa com sua namorada, você conversa com seu namorado, com seu parceiro, com sua mãe, com seu papagaio, com seu cachorro, e você explica o quão importante é aquele momento pra você. Além disso, existem outras dicas pra falar sobre planejamento e gestão do tempo. Então, já comenta aqui embaixo que você quer um vídeo sobre isso, pra gente desenvolver aí em outro vídeo. Em segundo lugar, como top 3 influências pra você estar enrolando aí, tirar esse projeto do papel, vem o perfeccionismo. Eu vou explicar o perfeccionismo de uma maneira mais lúdica. Me acompanha aqui. Sabe quando você vai no trânsito, e aí você olha pelo retrovisor, e você vê aquela pessoa que tá cortando todo mundo? É uma pessoa que não pode ver uma brechinha que ela já sai enfiando o carro. Ela dá seta, ela enfia, ela acelera, ela dá uma buzinada, ela pressiona o carro da frente, ela sai ali correndo. Se você dirige, com toda certeza você já viu uma pessoa assim. E se você não viu, provavelmente essa pessoa é você. Bom, de qualquer forma, imagina que você tá no trânsito, e tem uma pessoa como essa, e aí você dá espaço pra essa pessoa. Então, você percebe que essa pessoa, ela quer se enfiar ali numa brecha, e você, enfim, só deixa ela entrar ali, passar na sua frente, e tá tudo certo. Acontece que, alguns faróis depois, no farol vermelho, você para e olha pro lado. E é aquela pessoa que tava ali tentando se enfiar em qualquer brecha. O perfeccionismo, ele soa como isso. É um esforço desnecessário, é uma angústia, é uma pressão, é um desconforto não funcional, que, na verdade, não te leva nem mais longe, nem mais rápido. É simplesmente assim que o perfeccionismo parece. E sabe aquela frase, antes feito que perfeito? Eu sei que ela dói no coração do perfeccionista, mas é verdade. O perfeccionismo traz aquela sensação de que há muito o que ser feito e pouco tempo. E os sentimentos que predominam no perfeccionismo é pressão, insatisfação, irritabilidade, decepção, frustração. Como você executa um projeto dentro de um tempo esperado, se existe tanta pressão, que nem a externa. Foi você mesmo que criou. E deixar o perfeccionismo de lado não tem a ver com você fazer de qualquer jeito. Tem a ver com você fazer com as ferramentas que você tem hoje. E, olhando para as ferramentas que você tem hoje, fazer o melhor que você pode. E aí, eu te convido a você não buscar a perfeição, mas a excelência. Excelência é você fazer o melhor que você pode com as ferramentas e as limitações que você tem aqui e agora. E é claro que o perfeccionismo tem outras raízes, né? Existem outros motivos para a pessoa ser perfeccionista. O que eu quero que você entenda é que o perfeccionismo, na verdade, ele não está te ajudando. Ele não é uma vantagem. Você não está saindo na frente de ninguém por querer fazer as coisas do jeito mais perfeito que existe. Na verdade, você está parado no farol vermelho do lado da pessoa que fez as coisas da melhor maneira que podia. E, bom, completando o top 3, aqui a gente também tem a preservação de energia, né? E o nosso cérebro, ele tenta fazer o máximo possível para economizar energia. Então, basicamente, ele otimiza todos os nossos processos. Então, é como quando você aprendeu a andar de carro. Sabe quando você aprendeu a dirigir? Bom, quando você aprendeu a dirigir, provavelmente você prestava atenção em absolutamente tudo, né? Você prestava atenção em que marcha estava, se o carro estava ligado, se o retrovisor estava certo. Antes de mudar de faixa, você olhava umas 50 vezes para ver se não tinha nenhum carro. Você tinha que respirar fundo e pensar. Tudo bem, eu vou tirar o pé da embreagem devagar e depois pisar no acelerador. Tudo com muito medo, sabe? Tudo com muita atenção. E aí, hoje, se você já dirige há bastante tempo, você sabe que você entra no carro e aí chega no lugar e nem percebe qual foi o caminho que você fez nesse meio tempo, nessa trajetória. Basicamente, o que o seu cérebro fez foi economizar energia. E ele faz isso para os nossos comportamentos também. Então, você concorda comigo que quando a gente inicia um novo projeto, como estudar para certificação, que é o exemplo que eu estou usando aqui, você vai precisar, literalmente, gastar muita energia para fazer aquilo. Porque o seu cérebro não otimizou esse comportamento ainda. E é por isso que quando a gente está fazendo coisas mais monótonas, mais devagar, que ainda assim exigem muita energia, a gente simplesmente observe e entenda o que de fato está atrapalhando o desenvolvimento dos projetos da sua vida, do que você quer fazer e de onde você quer chegar. E aí, quando você observar tudo isso, quando você entender se o seu problema é a procrastinação, se o seu problema é a falta de planejamento, se o seu cérebro é economizando energia ou são os três juntos, a gente, então, você poderá trabalhar o ponto principal e, de fato, desenvolver e se livrar disso tudo. No próximo vídeo, eu vou trazer mais dicas sobre organização de tempo e priorização de tarefas, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E não esquece, ser humaninho, de deixar o like. Porque quando você deixa o like, você mostra para a plataforma do YouTube que esse vídeo aqui é importante. Beleza? Um beijão e até o próximo vídeo.